Música Júlia! Música Estamos aqui com dois destaques do Mercado Central o Josué e o Ângelo, e aí Josué e essa grande vitória aí o time tá na final, conseguiram passar pela equipe do Thais, que era uma grande equipe É, é difícil falar, né mas o time deles é uma equipe qualificada e nós íamos tentando fazer uns grandes jogos aí aparecia a oportunidade e nós conseguimos fazer o resultado. Ângelo, o que que deu certo ali que vocês conseguiram passar por eles? Não, acho que o nosso toque de bola a gente tem treinado bastante pra fazer isso que a gente tá fazendo em quadra a gente tá tocando meia bola, o nosso time é unido e é isso aí, estamos na final. Terminou agora, a CFC classificado pra essa grande final daí Guilherme, o jogo foi um pouco mais difícil do que tu esperava aí contra a Norsul? Não, a gente já sabia que o jogo ia ser difícil né, e até porque a equipe do Norsul fez um belo campeonato e chegou porque mereceu, então a gente tava conversando no vestiário que ia ser um jogo bem difícil. E o que que tu espera desse mercado central que acabou surpreendendo a equipe do Giovanni hoje à noite? Esse mercado central já veio do ano passado, já fez um belo campeonato e esse ano também se classificou em primeiro na chave deles e vai ser uma grande final. Tchau! 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 Tchau!